Vamos na pica, para variar. Ah, agora já não tem piada porque agora já sabes. Hum, dá lá por cá também uma panela distraída. Agora não. Então é o tipo, como não tem jogos, comprou um jogo e não dava. Porque ele só está em clipe, tem um tipo de pentiu. E o pau? Descomputados, o pau. O pau, vira-se para aqui. Não, eu não quero desesperar. É o dono, vou pegar a banda, tá? O pau, sai. Liga, 0641, tá?